Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do Santo Rosário Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vamos rezar mais um terço hoje aqui no Rio Grande do Sul, veriado, né? Então, chegou a nossa hora boa de se encontrar com Nossa Senhora, se encontrar com Deus através do terço. Então, vamos começar com as intenções de hoje. Pelas suicidas depressivos e encarcerados. Pelos falecidos, pelas almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pela fé dos jovens, pela conversão e santificação das famílias. Pela paz nas famílias, no Brasil e no mundo. Pelo chefe da nação e do Estado, e sob todas as pessoas constituídas em dignidade, parte e governe com justiça, promovendo a vida humana. Pelos missionários e missionárias, pelos doentes, médicos, cuidadores e profissionais da saúde. Pela canonização do Padre José Quentenich, João Luís Possobon, Gertrude von Bullion e irmã Emília Engel. Pela fecundidade da campanha da mãe peregrina e pelo capital de graças. E em ação de graças por tudo que recebemos de Deus. Intenções particulares. Pela saúde física e espiritual da família de Anderson Cordelini. Quem pede o Vicente, que também pede pela saúde de Beatriz Zapala Pimentel. O Renato pede pela saúde de Angélica, sua mãe, e Marcelo Genro. Leviton. Pela saúde de Alceu Saldanha, Carlos Francelino, Élda Mary Alves, Laurentina Garcia, Jandira Conceição, Mirio Eneic e Valera Dalforno. Raílson pede pela saúde mental e espiritual. Pedro Paulo pede pela saúde de Vladimir Lima Pereira, Otávio Ezevedo, José Alberto Abrianos, Mariute Almeida e Lorena Ambrosini. Pela saúde de Carlos Dias, quem pede é o Carlos Dias. Pela saúde de João Galante, irmão do Ailton. Alguém pede o Ailton. A Laura pede pela saúde de Neuza Moacir, Antônio e Laura. A irmã Neiva. A Andréa Nogara pede pela saúde de Ebeli Pereira Borges e Ana Preto. E a irmã Neiva Pavilac, pela saúde de Sebastião Binder, pai de duas crianças que está com câncer. A família Márcia Couto pede pela saúde física e espiritual da família. A Márcia Couto pede pela saúde do neto da Laís, Otoniel, sobrinho da Seleide, e Gilberto Couto. Em ação de graças, pro graças alcançadas, o Álvaro, o Andréa, a Carme, Márcia Couto, Nogara e Vicente. Pelo aniversário de Marília Martins Costa Guedes, que é minha cunhada, foi dia 18. Bom, ação de graças pelo aniversário de Valentina, oito anos hoje, a netinha dele. Depois, aqui, o Alexandre. A ação de graças por Marília, sua tia, aniversário 21 de setembro. Marcelo, seu cunhado, também amanhã, 21 de setembro. E Flávia, sua cunhada, 23 de setembro. E ação de graças por Carlos Dias, 21 de setembro, todos nós pedimos. Pelas almas de Adão Nicolau Verma, Vicente que pede. Todos pedimos pela alma de Jorceli da Rosa, falecido hoje, que irmão do vando. O Valmir pede pela alma de Miguel Bresolim, falecido hoje também. Pela alma de Fabiano Volts, filho do Renato, Heloísa, sua sogra. Primeiro ano de falecimento hoje, da sogra do Renato. Leviton pede pela alma de Stanislav do Itelli, seu pai. E o Valmir pede pela alma de Adélcio Saldanha Martins, sobre 16 anos de falecimento amanhã. Geral, por uma intenção particular. Alexandre, Álvaro, Carme e eu, Leviton, Marcos, Maria Ângela, Pedro Paulo e Valmir, Vanderlei e Vicente. Pela conversão da família. Alexandre, Márcia, Couto, Marcos e Valmir. Que a lei do aborto não seja aprovada no Brasil. Todos nós pedimos, inclusive agora vai começar dia 22, o julgamento dessa lei absurda, né? Que vai ser feita até online. Pela Raíl, se não pede pela sua conversão. Pelo todo povo gaúcho, Raíl, se não pede, nós também todos pedimos. Pela conversão de todos os sacerdotes ao coração imaculado de Maria. Quem pede é a Maria Ângela. Pela perseverança e fé dos homens desse texto. Maria Ângela pede por nós. Pelas pessoas atingidas pelas mudanças, que ele mata no Rio do Sul, Márcia, Couto, e todos nós, principalmente todos aqueles que foram atingidos pelas sagincentes, pessoas que perderam tudo, e aqueles que faleceram também. Por todos que nos pedem orações, a Márcia, Couto, contra o aborto no mundo, que ele pede, nós todos também pedimos. Um breve exame de consciência. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Pedir para o Espírito Santo terminar a nossa oração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acedei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíte os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As intenções de Pai Francisco, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela graça do abrigo espiritual, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela graça da transformação interior, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pela graça da fecundidade apostólica, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe, raiva e vencedora, três vezes, admirável de Schenster, rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, mãe, no teu filho e na tua proteção. São José, rogai por nós. Arquêus de São Miguel, defendei-nos. Primeiro mistério, o Ailton e o Plínio responde. Primeiro mistério doloroso, agonia de Jesus no orto. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getzémane e disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por teta, assim rezou. Meu pai, que é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair até o seu mais grande momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, drogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, drogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Pecadores da glória e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Pecadores da glória e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó meu Jesus Ó Mãe e Rainha e Vencedora Três vezes admirável de Canstas Confio em teu poder e em tua bondade Em ti confio com filialidade, confio cegamente em toda situação Mãe do teu filho e na tua proteção São José Alguém por nós Arcanjo São Miguel Defendemos Segundo mistério, o Renato e o Álvaro responde Segundo mistério doloroso Flagelação de Jesus Então lhe soltou Barrabás Mas a Jesus mandou açoitar E o entregou para ser crucificado Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Teu áudio, Álvaro Viu, Álvaro? Liga o teu áudio Deu, desculpe Vou de novo O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa Nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Ó mãe e rainha E vencedora Três vezes admirável Deixanta-sta Rogai por nós E abençoai nossas famílias Confio em teu poder Em tua bondade Em ti eu confio Com filialidade Confio cegamente Em toda situação Mãe no teu filho E na tua proteção São José Rogai por nós Arcanjo São Miguel Defendei-nos Amém Amém Terceiro mistério Leviton E o cante Responde Terceiro mistério doloroso Coroação Coroação de espinhos Os soldados do governador Conduziram Jesus Para o pretório E rodearam-no Com todo o pelotão Amarraram-lhe As vestes E colocaram-lhe Um manto escarlate Depois Trançaram-lhe Uma coroa de espinhos Meteram-lhe na cabeça E puseram-lhe na mão Uma vara Dobrando os joelhos Diante dele Diziam Com escárnio Salve o rei dos judeus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós Bendita sois vós Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ó Mãe e Rainha e Vencedora Três vezes admirado de chance Rogai por nós e abençoai as famílias Confio em teu poder e em tua bondade Em que confio com filialidade Confio cegamente em toda situação Mãe, no teu filho e na tua proteção São José Rogai por nós Arcanjo São Miguel Defendei-nos Amém Quarto mistério, Jorge e o Vicente responde Quarto mistério doloroso Jesus carrega a cruz ao caminho do Calvário Passavam ali certo o homem de sirene chamado Simão Que vinha do campo Pai de Alexandre e de Rufo E obrigaram-no A que lhe levassem a cruz Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota Que quer dizer lugar do crânio Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ó Mãe e Rainha Vencedora três vezes Admirável Alexandre Rogai por nós e abençoai as famílias Confio em teu poder e em tua bondade Em ti confio com filialidade Confio cegamente em toda situação Mãe no teu filho e na tua proteção São José Rogai por nós Arcanjo São Miguel Defendei-nos Amém Amém Quinto Mistério Raílson e o Vanderlei responde Quinto Mistério Doloroso Crucificação e morte de Jesus Chegados que foram ao lugar chamado Calvário Ali o crucificaram Como também os ladrões Um à direita e outro à esquerda E Jesus dizia Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Era quase a hora sexta E em toda a terra Houve trevas até a hora nona Escureceu-se o sol E o véu do templo Rasgou-se pelo meio Jesus deu então Um grande brado e disse Pai, nas tuas mãos Entrego o meu espírito E dizendo isso Expirou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente as que mais Precisarem Ó mãe Rainha e vencedora Três vezes admirável Deixão a cidade Rogai por nós E abençoai as famílias Confio em teu poder E em tua bondade Em ti confio Com filialidade Confio cegamente Em toda situação Mãe No teu filho E na tua proteção São José Rogai por nós Arcanjo São Miguel Defendei-nos Amém Nós teremos agora Infinitas graças E salva Rainha o Marcos Arcanjo São Miguel O Alexandre Oração do Terço dos Homens O Pedro Paulo Pedro Paulo A consagração A Nossa Senhora O César E depois o canto Com o Stein Marcos Contigo Eu por aí Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos maternais Dignai-nos agora E para sempre Torná-nos debaixo Do vosso poderoso amparo E para mais Vos agradecer Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura E esperança Nossa salve A vós bradamos O degredado Filho de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Nesse vale de lágrimas E após a devagar a nossa Esses vossos olhos Com as olhos A nós Ouvir E depois Desses de ser Mostrar Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó cremente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Ovei por nós Santo Taman de Deus Para que sejamos dignos Da promessa de Cristo Amém Arcanjo São Miguel Defendei-nos no combate Cobri-nos com vosso escudo Contra os embustes E filadas do demônio Subjulgue o Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Pedro Paulo Liga o teu áudio Agora acho que conseguimos Isso Oração do texto dos homens Mãe rainha e vencedora Três vezes admirável Mãe do Salvador E nossa mãe Com o texto na mão Peregrinamos com alegria Ao teu santuário Tudo que somos e temos Te oferecemos Como donos para o capital de graças Inspira nossos gestos Atitudes e palavras E o jeito de servir e amar Mãe do Rosário Cuida de todas as nossas necessidades A nós Homens do Terço Ajuda-nos a conduzir Nossas famílias No amor a Cristo e a Igreja Acolhe-nos Transforma-nos Envia-nos como teus missionários Amém Ó minha senhora Ó minha mãe Eu me ofereço a todo a vós E em prova da minha devoção para convosco Vos consagro nessa noite Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vós Ó incompelável mãe Guardai-me e defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Eu queria colocar também A intenção Da fecundidade apostólica Da Romaria da Primavera Ó mãe e rainha Do santo vazário Mãe admirável Mãe do santo vazio Do ano sem fé Na dor se consome Ajuda este um E um terço Do fomens O teu santo vazio É fonte e berço Nasceu a missão Dos homens Dos homens do berço O primeiro homem Do santo varão Como o bem amado Se chama João Ó mãe e rainha do santo vazio Mãe admirável Mãe do santuário Do mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo O terço dos homens O terço é presente O terço é presente De tua ternura As mãos que o levam São nossas São puras O homem rezando Se torna menino E pode mudar O que pode mudar O mundo do destino Ó mãe e rainha do santo vazio Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo O terço é presente 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 A Bíblia que Deus deu ao povo Ó mãe, rainha do santo passado Mãe, admira teu mãe do santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda este mundo um terço dos homens As avemarias que aqui repetimos Falamos de amor e por te sentimos No terço na mão e em santas vigílias Rezamos unidos as nossas famílias Ó mãe, rainha do santo passado Mãe, admira teu mãe do santuário O mundo sem fé na dor se consome Ajuda este mundo um terço dos homens Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Amém Ó mãe e rainha do santo rosário Amém Amém